Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara, para de graça, o braço Querendo nos provocar, querendo nos provocar Para de graça, o braço Querendo nos provocar, querendo nos provocar Vira a cara, para de graça, o braço Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara, para de graça, o braço Querendo nos provocar, querendo nos provocar Vira a cara, para de graça, o braço Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara, para de graça, o braço Vira a cara, para de graça, o braço Vira a cara, para de graça, o braço Querendo nos provocar, querendo nos provocar Vira a cara, para de graça, o braço